Os veículos seguiam pela avenida Francisco Junqueira no sentido bairro centro. No momento em que o ônibus intermunicipal fez uma parada para descer passageiros, o motociclista acabou colidindo na traseira do veículo. Ele foi ao chão queixando-se de dor e foi socorrido pela unidade de resgate. A motocicleta colidiu com a traseira do ônibus e a vítima ao solo todo o tempo. Ela se queixa com dor na cervical e fizemos a imobilização. A mesma foi embarcada na viatura e vai ser conduzida até a UPA do Cuiabá. No ônibus haviam 20 passageiros que saíram de Serrana para Ribeirão Preto. Eles foram transferidos para outro veículo. O motociclista de 54 anos foi encaminhado à UPA para atendimento e a viatura da UR sinalizou o local até a remoção da vítima. Horários de pico. O trânsito aqui em Ribeirão Preto é um pouco complicado, tendo em vista o número de veículos que nós temos aqui. Então é importante todos os motoristas ficarem atentos aí, principalmente também aos ônibus, que às vezes tem que fazer as paradas nas vias. Com imagens de André Ramachotti, Desirê Teixeira para o programa do Léo. Obrigado. 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 Obrigado.